Então fica aí pensando que isso tá da hora Parceiro tá tirando uns anos e você aqui fora Se rendendo pra vagabundo de outra quebrada Querendo colocar vários em bala furada Mas nós já tá ciente, quem não pode raço eu E se eu levo de merda, cada um, cada um Nós sempre foi diferente, as máscaras caem As verdade vem, a cobrança vai Te levar pro além Respeitar pra tu ser respeitado Vacilou vai ser cobrado, a lei é essa Sujeita a cacete, você sabe o macete Como que funciona na favela Dia de baile é curtição Mas também tem uns vacilão Rodando as vielas Atacando as cunhadas Se para pra ver Mó falta de postura dela Hoje é dia de cobrança Vai cantar oitão, sete janela Mais um que serviu de exemplo E nos 45, viu que não é novela Hoje vai ter cobrança Vai cantar oitão, sete janela Mais um que serviu de exemplo E nos 45, viu que não é novela Só tomar cuidado pra não se complicar Acata o papo, salve, não paga pra ver A cena é triste, já vi vários não voltar Escorregar nas ideias levando a morte Não sou conivente Nós é mais pra frente Sou do bonde zero mancada Eu já te avisei E foi mais de uma vez O certo é o certo Não tem boi pra vacilão Uma, duas, três Vai ser bola da vez Vai ficar de exemplo e referência pro montão Já te avisei E foi mais de uma vez O certo é o certo Não tem boi pra vacilão Uma, duas, três Vai ser bola da vez Vai ser DJ, exemplo e referência pro montão E aí, chão, tá moscando Acata as ideias Cê sabe como funciona a linhagem da pau dela Então vê direitinho E vê se não ramela Que se pisar em pau Sua cobrança é severa Isso não tá da hora Até virou chacota Tão imbate nas goma E levando as motocas Isso vai ser cobrado Então toma cuidado Lá em cima alguém tá vendo o fim É triste, tá ligado? Isso é só um relato De mais um favelado Que vivia parado E não é inventado A G.H.C. tá ligado Esse é os pagos A G.H.C. tá ligado Que esse é os pagos Hoje é dia de cobrança Vai cantar oitão, sete janela Mais um que serviu de exemplo E nos 45 Viu que não é novela Hoje vai ter cobrança Vai cantar oitão, sete janela Mais um que serviu de exemplo E nos 45 É só chuva de nota E a melhoria dos vilão constou É só vitória pra quem desacreditou Dedo do meio pra esses falador Pegou o bonde andando Nem sabe o que eu sou Nós é o funk Pergunta que o Google vai responder Milhão nos metros Ele tenta copiar o BDP O crime é crime Eu sou eu e você é você Não se compara comigo Que nós não tem nada a ver O certo é certo E sempre prevalecerá No papo reto Nós aqui e vocês lá Eles que erra Eu que não posso errar A luta é grande Sigo na fé de Jeová Nós é gigante Derrubando quem vim pra Pelo semblante Nós ganha maldade no ar A falsidade é mato Por isso eu taco fogo Nós é favela Não ramele É tchau pros invejores Vai assustado Nós foi no lugar Errou a cobra Satia Che tomada da cá Vivi de brisa Pensando que a vida é GTA Mas não tem código Após morte Quem vai te salvar Filho de pai assustado Nós foi no lugar Errou a cobra Satia Che tomada da cá Vivi de brisa Pensando que a vida é GTA Mas não tem código Após morte Quem vai te salvar E na balança Eu tô jogando Pra ver quem fecha comigo Quem é o de verdade Quem é o falso E o estido Quem tá do meu lado Pra ver se tá fluindo Faro se deparando Nas ideias Com o crime O crime Ele é o creme Então pega a visão Você que tá vindo agora Não cai na emoção Pra tu não perder O seu brilho Não seu vacilão Quem não pode É azul Na porra do mundão Se tu cair lá no queijo Não vai ter mais perdão Aí tu vê quem é amigo E quem é vacilão Sua coroela Da lada E fecha na missão E quem falou que ia fechar Mano não fechou não Hoje é dia de cobrança Vai cantar oitão, sete janelas Mais um que serviu de exemplo E nos quarenta e cinco Viu que não é novela Hoje vai ter cobrança Vai cantar oitão, sete janelas Mais um que serviu de exemplo E nos quarenta e cinco Viu que não é novela Hoje é dia de cobrança Vai cantar oitão, sete janelas Mais um que serviu de exemplo E nos quarenta e cinco Viu que não é novela Hoje vai ter cobrança Vai cantar oitão, sete janelas Mais um que serviu de exemplo E nos quarenta e cinco Viu que não é novela Hoje vai ter cobrança Ah, receba pai Essa daqui é mais uma do GH, tá? O lovinho do teclado Graças a Deus pai, o melhor do mundo Hoje vai ter cobrança Essa expansão Que você tem que entrar Mais um que serviu de exemplo E nos quarenta e cinco Viu que não é novela Ah, é uma cura, cara Não acredita Vamos ouvir, irmão Que como que for Obrigado.